Sim, eu vou chegar, claro que eu vou chegar O topo ainda é pouco, pode me chamar de louco Os vessels que ecoam, que me tiram do sufoco Sonhamos com os trocos, pesados como um soco No fundo do poço, com uma corda no pescoço É osso conosco, toma chumbo do grosso Sem janta, sem almoço, sem nome meu esforço Invisível um esboço, sou a causa o alvoroço É que fogo no coco, pipoca na coca É a fuga da rota, é a tinta nas monta Justiça que não solta, quem só queria conta Sem perdão é padrão, assuntos que sufoca Então já entendi, isso não é para mim Nasci foi pra cantar, recitar os meus versinhos Isso sim é ser ladrão, assaltar a multidão Emocionante demais, todos levantando a mão Depende de você, o que cê vai querer Construir a sua história, o que vê só por viver Milianos foi assim, nunca foi nem é o fim Raio X do Brasil, isso foi muito bom pra mim Gratidão, muito amor, com quem representou Tá difícil de entender, que os preto é vencedor Resgatando o orgulho de quem vive no sufoco Tem um lugar pra nós, esse lugar é o topo Eu vou chegar lá no topo Tudo é pouco, sair do sufoco Viver bem, sem droga, sem sangue, sem refém Eu vou chegar lá no topo Tudo é pouco, sair do sufoco Viver bem, sem droga, sem sangue, sem refém Tudo bem, viver bem, é o que todos nós queremos Ter uma vida bem mais justa, quem sabe sofrer bem menos Ter espaço num quintal, seria sensacional Colar no interior, colar no litoral Minha preta e meus filhos, que já toou nos trilhos Nos preto cheio de brilho, sem dedo no gatilho Desdrabando o mundo afora, rap a trilha sonora Colar onde quiser, ver a fauna e afora Sente brisa, sem ter brisa, andando sem camisa Mergulhar na cachoeira, onde ninguém te analisa Meu sonho, parece estar distante a todo instante Meus olhos brilhante, brilha mais que diamante As fotos anual, me leva ao passado Hoje é digital, tá no celular guardado Lembrou, não é de hoje, essa luta contra nós Sempre desfavorecido, desde os tempos dos avós Mas isso tá mudando, renascendo a esperança Foi dito pelo rei, olhai pelas crianças É por eles que prossigo, livrai-me do inimigo Riqueza e a bonança para os corações feridos Falar que nós não pode, aí que cês se engana Porque nós pode tudo, e do lixo até a fama Sei bem o que eu quero, quero bem bens que tenho Pois tudo que eu tenho, conquistei com desempenho Eu vou chegar lá no topo Tudo é pouco, sair do sufoco Viver bem, sem droga, sem sangue, sem reféns Eu vou chegar lá no topo Tudo é pouco, sair do sufoco Viver bem, sem droga, sem sangue, sem reféns Eu vou chegar, longe de trocas Sem a fé, vem também Eu vou chegar, longe de trocas Sem a fé, vem também Eu vou chegar, longe de trocas Sem a fé, vem também Eu vou chegar, longe de trocas Sem a fé, vem também Não, 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 não...